Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora, no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar eu vou falar algumas informações do show do The Kid Laroi. Quando eu tiver postado esse vídeo, provavelmente o show já vai ter acabado, né, a estreia dele no caso. Mas olhem só que interessante, quem participar do show de hoje, entre hoje e amanhã de manhã, vai conseguir esse envelopamento completamente de graça. A Epic Games escreveu o seguinte, Então tá aí, né, se você entrar agora, né, entre agora essa madrugada e até as 8 horas da manhã, você consegue esse envelopamento de graça já no início do mês que vem, beleza? E inclusive, né, quando eu tiver postado o vídeo, como falei, provavelmente o show já vai ter acabado. Já comenta aí se você participou, o que você achou dele, né, e tudo mais. E outra parada interessante, né, com relação a isso, é que já vai ser liberado nas tarefas para você estar completando, que você consegue 5 itens de graça, que são esses aí da tela. São 2 sprays, 2 músicas do lobby e 1 tela de carregamento, tá? Então são itens legais também, né, caso você goste de colecionar itens na conta, né, e são itens de graça, então eu acho que as missões vão ser simples, tá ligado? Então já aproveita aí, né, para fazer e pegar os itens na sua conta. E para fechar aqui esse assunto, né, eu quero falar do gesto que não foi lançado ontem à noite na loja. A Epic Games deu o seguinte aviso, Então tá aí, né, tipo, a Epic acabou lançando as skins, né, e tudo mais, só que não lançou o gesto que era para fazer parte ali do pacote, enfim, o gesto vai ser lançado só nos próximos dias. Mudando agora de assunto, outra parada que eu quero falar aqui é sobre a possível skin do mês de março, ontem à noite, né, a Epic anunciou o clube de fevereiro, que muita gente gostou aí da skin da Silvia e tudo mais, e olhem só, já tá surgindo teorias que essa skin da tela vai ser de março, tá? O Ianzito fala o seguinte, Acredita-se que o traje abaixo seja do clube de março. A descrição do clube de fevereiro menciona que a Silvia não é o único membro do grupo dela, né, e que o traje do clube de março vai ajudá-la na batalha. Ambos foram vistos nas pesquisas de concept da Epic e têm similaridades, realmente as skins são parecidas, elas combinam, né, então tá aí uma teoria da galera que esse personagem aí, né, vai fazer parte do mês de março do clube, né, se você já curtiu a skin, já vai ficando ligado aí, claro, né, que não é confirmado, mas, né, de acordo com a descrição, bate muito bem, a Silvia, né, foi de concept também, acho que realmente, né, quase confirmado aí, né, mas enfim, quero mostrar aqui pra vocês, né, 99% de chance dessa skin a ser do clube de março. E uma parada que eu quero falar aqui também é sobre banimentos que vão estar acontecendo aí pra galera, né, que teve relação com roubar itens aí no jogo, né, e tudo mais, né, no sistema de trocas ali. Aí você me fala, como assim sistema de trocas roubar itens se isso não existe no Fortnite? Bom, não existe no Battle Royale, mas no Modo Salve o Mundo, né, isso já existe há um bom tempo. Eu, como não jogo o Modo, né, eu nem sabia disso, né, que lá tem o sistema de trocas pra você, né, poder trocar, tipo, itens de construção, material, né, pelo que eu vi ali a galera comentando. E o que acontece, né, muitas vezes aí o pessoal é roubado, é enganado, e finalmente, né, Epic Games vai estar, digamos, né, que punindo essa galera. Olhem só o que o Likershine falou aqui, que a Epic agora está banindo usuários por trade scans, né, de acordo com um novo vazamento, né, que foi encontrado aí nos arquivos na última atualização. Presumo, né, que isso tenha relação com trocas no Salve o Mundo. E pelo que eu vi nos comentários aqui, né, realmente a galera que joga Salve o Mundo já reclama disso há um bom tempo, né, muita gente que fala que nem faz trocas ali e tudo mais, que isso já deveria, né, ter acontecido há um bom tempo atrás. Bom, como eu não jogo moda, não estava por dentro disso, né, mas se você joga Salve o Mundo, comenta aí se você acha justo, certo? A galera, tipo, que participa aí de trade scans ser banida, né, eu acho completamente justo, afinal isso é errado. Todo jogo, né, que tem sistema de trocas sofre com isso, né, a galera enganando, roubando itens aí do pessoal. Com certeza, né, Salve o Mundo não é diferente. Lógico, né, que não tem a ver ali com skins do jogo, que valem, né, dinheiro real ali, mas, né, são os itens do próprio modo, que com certeza, né, valem alguma coisa. Então, né, acho que é justo isso aí, né, mas se você joga o modo, com certeza você tem mais créditos, né, vou dizer assim, pra falar desse assunto, né, pode comentar aí a sua opinião embaixo. E uma atualização aqui rapidinha, né, pra quem gosta de acompanhar a história do jogo, essa semana avançou, né, mais uma etapa da construção ali da fenda, certo? Que o item, né, tipo esse item, vou chamar aí sim, ele já tava, né, sendo especulado desde o início do capítulo, né, já tinha sido descoberto que ia ser construído, e agora, né, digamos que já tá ali meio que na metade, daqui a pouco vai ser finalizado, né, daqui a pouco entre aspas, vamos ver, né, quando que vai ser finalizado. Eu espero que não seja no finalzinho aí da temporada, né, mas enfim, né, com certeza vai revelar alguma coisa importante, né, então se você tá acompanhando a história do jogo, né, claro que isso aqui ainda indica uma parada bem da hora que vai acontecer aí no futuro. E uma curiosidade a respeito de data, né, que eu adoro falar sobre isso aqui no canal, ontem completou exatamente 5 anos que foi lançado o Vira Vira, né, o famoso Chug Jug, ele chegou, né, pela primeira vez no dia 26 de janeiro, lá de 2018, né, realmente é um bom tempo atrás, lá no início do Battle Royale, na segunda temporada do capítulo 1 ainda, se eu não me engano, né, chegou quase junto ali com a atualização de Torres Tortas, ali e tudo mais, enfim, né, foi um item que eu realmente gostei bastante na época, foi colocado no cofre, se eu não me engano, no início, né, do capítulo 2, depois de um tempo, eu não lembro se voltou, né, eu acho que voltou sim numa época, mas depois já retornou o cofre, né, agora realmente faz um bom tempo, né, que não volta mais nos modos padrões, mas enfim, né, comenta aí se você jogou na época, né, que foi lançado, se você gostava bastante do item, né, é um item de cura aí, que na minha opinião, era diferenciado, era legal, acho que se voltasse muita gente ia curtir, mas pode comentar, né, se você sente essa falta aí também. E olhem só, rapaziada, pra finalizar, eu quero mostrar pra vocês essa imagem aqui que foi postada no Reddit, que é basicamente, né, uma bomba nuclear, o cara, né, comentou que ele fez uma bomba nuclear, que é um carro, né, cheio de galão aí de gasolina, e muita gente gostou dessa imagem que ele colocou ali, e mandou ele botar em prática na partida, tá ligado, colocar essa bomba em prática, e ele realmente fez isso, e acabou postando, e ficou até que legal o vídeo, né, eu quero mostrar aqui pra vocês, olhem só. Bom, como deu pra ver, não parava de explodir, tá ligado, tanto é que no final a caminhonete se desintegrou basicamente, né, ela sumiu, e eu achei isso muito louco, porque não parava de explodir, quando eu achei que tinha terminado, não, vinha lá mais uma explosão, e coitado do lobo, né, que foi atingido aí, logo no início, tava do lado aí da bomba, coitado, né, do lobo, realmente não sobrou nadinha dele, né, enfim, queria mostrar isso aqui pra vocês, eu gosto muito disso, porque são coisas que dá pra gente fazer no Fortnite, né, tipo, encher um carro ali de galão de gasolina, né, explodir ele, que é um negócio muito simples, mas que muita gente nem tenta fazer, né, isso que eu acho que é legal até a gente fazer uns tetezinhos no jogo, né, e tudo mais, eu sei que muita gente joga modo esquadrão com os amigos pra fazer tipo de zoeira, tá ligado, então tá aí, né, uma dica, né, se você tá afim de fazer com seus amigos, principalmente, né, você enche um carro ali de galão de gasolina, coloca lá no meio do mapa, né, dá uns tiros e vê se mata alguém, e assim, o negócio é interessante de fazer, né, tá aí uma dica de experimento aí, né, pro pessoal que gosta mais desse tipo de zoeira. Mas enfim, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, fique ligado então, né, que você pode participar do show do The Kid de Laroid até amanhã de manhã, às oito horas que você consegue um envelopamento completamente de graça na conta, né, manda pro seu amigo também, pra ele participar, né, não perder esse item gratuito e acho que é exclusivo também, e claro, né, também tenha mais as missões que foram liberadas pra pegar mais cinco recompensas aí na conta. Então é isso, mano, zaquilo, abraços e vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui Tchau, tchau.